A imprensa, a mais recente novela portuguesa da SIC. Sol de Inverno é o nome da produção nacional que vai substituir Dancing Days no horário nobre. Só o amor pode vencer é o lema da nova novela da SIC, Sol de Inverno. Uma história de vingança e traição ancorada na relação de duas mulheres líderes de uma empresa de sucesso. Uma ligação rompida por Laura, interpretada por Maria João Luís, depois desta suspeitar que o marido a tenha traído com a sócia. Podes muito bem ter roubado o dinheiro, já que me roubaste o marido. Estás a falar... Que conversa é essa? Não estou a perceber. Eu vi os e-mails que ele te enviou. Uma novela que procura refletir temas atuais da sociedade portuguesa, como a adoção de crianças por casais homossexuais e o desemprego. Não, precisas de alguma coisa? De trabalho. Eu preciso é de trabalho. Mais tarde vou passar no centro de emprego, que é para ver os anúncios. O nosso caminho é a ficção nacional, é a ficção em português, são os produtos portugueses falados também no português de Portugal. As novelas da Globo são muito bem sucedidas e estamos a ter uma excelente performance de vários produtos desses, mas é muito, muito importante termos a nossa realidade, o nosso cotidiano, personagens portuguesas que vivem aquilo que os portugueses vivem. Uma das nossas preocupações, desde que iniciámos este novo ciclo de produção de ficção, foi ancorar muito tanto a nossa escrita e aquilo que apresentamos na realidade portuguesa e refletindo os problemas dos portugueses. Mas temos uma nota muito positiva, aspiracional, alimentar a esperança de que é possível ultrapassar os problemas. Há aqui fatores de produção e valores de produção que estão muito bem conseguidos. É uma produção um bocadinho acima daquilo que nós estamos habituados, em termos técnicos, em termos de guarda-roupa. O elenco é um dos maiores elencos, alguma vez, reunidos numa novela e eu acho que isso vai marcar muita diferença. Há um passo aqui, numa direção de ir ao encontro de uma coisa que é aquilo que nós sentimos e nós procuramos perceber aquilo que o público quer, aquilo que o público precisa de ver. E isso é fundamental para que se consiga fazer um trabalho de qualidade. Nós temos aqui um conjunto de protagonistas de peso, por assim dizer, não é? Com todo o respeito, acho que são atores de craveira e com uma longa experiência e tê-los a encabeçar a nossa história é um privilégio e é um extra, extra valor. Eu estou muito contente de terem confiado em mim outra vez e espero estar à altura da expectativa. Espero que continuem e que assim continuem a apostar em pessoas novas e em pessoas que nunca tenham feito nada. Acho que é sempre bom inovar. Sol de Inverno estreia a 16 de setembro na SIC.